Olá pessoal, meu nome é Roberto e sejam bem-vindos ao Mundo Bob. Hoje eu vou mostrar para vocês este GBC Great Ball Contraption de Lego ou engenhoca de bola conhecido aqui no Brasil. Este GBC, ele é bem conhecido assim. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver diversas dessas engenhocas de bola. Então vai ter das mais simples as mais absurdas. Umas assim simplesmente as bolinhas vão escorregar em lugares ou algo em que elas vão quicar, pular, escorregar em uma espiral que daí vai cair em uma caixinha e vai começar este ciclo infinito. E este ciclo é fundamental para ter um GBC. O GBC em que eu fiz aqui, ele é bem simples. Temos aqui a parte do motor em que só tem um pneuzinho em que vai girar este aro. Ele só tem essas engrenagens para reduzir a velocidade que vai girar aqui o pneu. Tem aqui o aro, como eu já tinha mostrado para vocês antes, em que a gente basicamente coloca a bolinha aqui e ela vai ficar encaixada. E vai girar o aro até que ele chegue aqui em cima e daí ele vai cair. Essa bolinha vai cair neste escorrega, vamos dizer assim. Então ela vai escorregar em um e para o outro, vai descer nessa rampa e vai voltar aqui para o aro. Então vai ficar infinito. Então ele vai terminar o ciclo e recomeçar. Daí a bolinha vai vir aqui, vai descer, vai escorregar, vai cair no aro novamente e daí vai ficar fazendo este loop. Vamos ao nosso engenhoca de bolas. O interessante é que este aro, ele vai solto aqui. Ele não fica preso, ele fica completamente solto aqui. E me lembra bastante aquele globo da morte que eu tinha feito há bastante tempo atrás, em que era um aro igual a este e tinha uma bicicleta que ficava girando dentro. Então agora vamos ligar. Para que ele funcione, a gente precisa ter um tempo. Então liga, vamos lá. Coloca aqui, coloca aqui, terceiro e o quarto. E daí vejam só, ele vai ficar nesse círculo infinito. Opa, acabou caindo lá. Então ele fica assim, chega a bolinha, escorrega e desce no aro de volta. Daí ela vai subir novamente, vai escorregar e vai voltar no aro. E daí vai ficar assim. Como vocês viram, neste primeiro modo, eu coloquei quatro bolinhas. E a velocidade em que eu coloquei aqui foi a mínima. Eu só dei um toquezinho ali, então ele estava bem devagar. Mas e se eu aumentar a velocidade? Eu vou precisar de mais bolinhas. Então eu tenho aqui sete bolinhas. Eu vou usar sete neste outro modo que vai ser mais acelerado. E para este modo, a gente vai precisar colocar estas pecinhas aqui para que as bolinhas não acabem saindo. Se não, não vai dar certo. Então a gente posiciona eles aqui e daí as bolinhas vão descer aqui. E daí vai funcionar tudo direitinho. Vou posicionar aqui o aro e vou ligar. Vou ligar aqui no máximo. Um pouquinho menos. Tá bom. Então agora, vamos colocar as bolinhas. A gente vai colocando as bolinhas. Vai colocando. Até que uma hora vai dar certo. Opa. Então vejam só que doido que está. Lufidade máxima. Tá. E aí Vamos lá. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de conhecer este GBC de Lego. Ele é bem simplesinho, mas mesmo assim é bem legal de ver as bolinhas sempre fazendo este loopzinho. Que é bem relaxante também. Espero que tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram do vídeo, like já bastante. E se vocês gostam de acompanhar cada uma das coisas que eu faço e mostro, vale a pena se inscrever no canal. E assim você pode ativar o sininho das notificações. E se você ativar, dá todas as notificações. E vocês sempre sabem quando tem vídeo novo. Eu sou um abração e tchau. E aí Tchau. Tchau.